Um erro que eu cometi durante muito tempo na minha empresa e que levou para essa ficha cair e fez uma diferença absurda na minha capacidade de vendas foi não focar em um tipo específico de cliente. Cara, o que acontece? Vendas, por si só, já é um negócio bastante complexo. Quando a gente fala, a cada hora, com um tipo de empresa diferente, vindo de um canal diferente, com características diferentes, fica muito difícil a gente conseguir ganhar produtividade. E para você ter uma máquina de vendas, é igual você olhar para uma linha de produção. Ter previsibilidade, produtividade e volume. É isso que vai transformar a sua empresa. Então, é muito comum, principalmente no início, quem está estruturando, não definir claramente quem é o cliente que a gente quer perseguir. Consequentemente, a gente atende de maneira reativa diferentes empresas, o que torna difícil, tanto para o teu comercial, quanto para a tua área de produto, quanto para a tua área de entrega, atender bem diferentes clientes que chegam a todo momento. Na minha empresa, eu passei por uma situação onde, quando eu consegui escalar o volume de oportunidades usando uma estratégia de inbound marketing, chegou uma hora que cada hora chegava um tipo de cliente diferente. O meu comercial falava com muita gente, mas convertia muito pouco. O que acontece? Se você não buscar a padronização e definir claramente qual é o segmento, qual é o mercado, qual é o cliente que você quer trazer para a tua empresa, tem uma tendência de você não conseguir botar produtividade nessa operação. Só para você ter uma ideia, a Salesforce, que é um dos maiores cases de crescimento de empresas de tecnologia, durante muito tempo eles perseguiam o mesmo tipo de cliente. Então, assim, não pensa que isso vai ser diferente dentro da tua empresa. Para você ser produtivo, cara, o que você precisa? Você precisa ter um tipo de lead, você precisa ter um tipo de venda, não adianta você pensar em fazer field, inside e canal. Cara, foque em, quanto mais focado você é, quanto mais repetitivo for o seu processo, mais produtivo você vai ser. Primeiro passo para tornar a minha empresa mais produtiva e focar num tipo específico de cliente. Cara, o que você precisa? Cliente ideal. Eu tenho vídeo já que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui nos comentários para você ir lá. Você tem que olhar de todos os clientes que você já atendeu, que a tua empresa já vendeu, qual o cliente que você é mais eficiente, qual o cliente que fecha mais rápido, que fica mais tempo, que tem a melhor margem. Cara, acha esse segmento e cria uma estratégia para trazer caras parecido com esse. Você imagina o teu vendedor falando o dia inteiro com o mesmo tipo de cliente. Você vai vender muito mais, você vai ser muito mais produtivo e você vai crescer muito mais. Eu criei uma planilha que te ajuda a saber qual é o teu tipo de cliente. Botando as informações de para quem você já vendeu, mercado, problemas, ticket médio, no final ela calcula e vai te mostrar qual é o segmento que você precisa priorizar. Eu vou deixar o link aberto aqui para você usar. Se você tiver alguma dúvida, faz um comentário. O que acontece? Eu tenho um evento presencial de 8 horas, onde a gente junto vai trabalhar tanto o conceito de cliente ideal, quanto outras estratégias para construir a sua máquina de venda. Esse vídeo aqui te explica o conceito, mas para trabalhar mão na massa mesmo, junto a gente vai conseguir fazer muito mais. Eu vou deixar o link para você conhecer o meu bootcamp, máquina de vendas, e trabalhar durante um dia do meu lado para a gente despertar o verdadeiro potencial de crescimento que a sua empresa possui. Gostou desse conteúdo? Deixa a sua curtida. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Tem um amigo seu que não está focando, que está vendendo para todo tipo de cliente. Manda esse link para ele, copia, manda para o WhatsApp, marca ele nessa publicação. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário e vem comigo!